Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Facilei, fizendo a bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Que me amava de verdade E cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha lá em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra viver que estou sofrendo E insistia, ela atendeu Sorrindo e respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra viver que estou sofrendo E insistia, ela atendeu Sorrindo e respondeu Aceita que dói menos A especial é a galera lá de floresta Sentiu essa luz Seu amor Beleu tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois de perder De tanta saudade dela De tanta saudade dele Aceita que dói menos 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 A CIDADE NO BRASIL